A Cidade é professor de Violeta O que o homem diz? A Cidade é o homem A Cidade de Goiá Não tem a história, mas não tem a história da ela é a história do lado da Caipó, da Aspática, da Vila de Teróis Aqueles caras que ficam com o ptarlo dele Três caras normalmente duas vermelhas e uma preta ficam fazendo a gente sorrindo onde está a cara diferente Esse é o resultado mais alto e muito grande demais, porque se você conseguir, se você conseguir acertar, com a maneira de poderes poderfios, deixar de usar os recursos que puder usar, e você querer ganhar isso, vai conseguir um cão, uma treinão, uma covardia. Isso sempre chama a atenção, sempre gostei de parar pra ver esse jogo. Mas não pra ver a minha idade do cara, pra ver a cara de falar que é que ali, o cara tem que ter nenhum importado. Vai falar pra rodaquilo, ele não bota dinheiro alto aqui, vai roda quinhentos reais, eu bolo. E não tem como, tem como pessoa que tem aquelas três copinhas, uma bolinha, mas não, você não vai ganhar, tem gente armada em volta, deixa o cara ganhar, tem o cara que acompanha, enfim, é uma coisa, não faz aquilo não. Mas quem está me dando atenção aqui? Eu vou trazer aqui para vocês a minha menção, que é um pouco mais, assim, elegante, um pouquinho mais difícil para eu usar. Eu vou usar quatro cartas e, logicamente, não vou fazer aqui em editado, né? É só aqui simplesmente entender vocês. Então, vejam bem aqui. A minha mão tem três cartas, tem uma, duas, três cartas brancas e aqui um linguagem, ok? Eu vou pegar o guagem, vou colocar aqui no meio das cartas brancas, vou pegar uma branca, vou colocar aqui em cima desse banco, ok? O guagem está no meio, o negócio fica de outro guagem, ok? Eu vou pegar a carta de cima, vou passar para baixo, que é a carta branca, ok? Passa o cristal no meio, passa. Para baixo, que é o AIS. Não vou colocar essa boca certo, não vou ter que fazer. Não, espera aí, vamos lá. Fica de olho no AIS, aqui ó. AIS, duas brancas, escreve o AIS, coloco no meio, ok? Pega de cima, passa para baixo, é a branca, certo? Pega o que estava no meio, passa para baixo, é o AIS, ok? A outra, passa para baixo, a branca não vai ver o tempo. Onde está o AIS? No meio. No meio? Não, está no meio, porque aqui tem uma, tem duas, tem três cartas brancas brancas iguais. O AIS, está aqui, em cima da linha. Viu como é o AIS? Pega uma outra branca, coloca por aqui, passa a mesma coisa. Pega o AIS, coloca no meio, passa de cima, para baixo. Carta branca, passa, estava no meio, para baixo. Pega o AIS, sem grandes novidades, passa para o último, para baixo. Carta branca, pergunta para vocês, onde está o AIS? Onde está o AIS? Vou colocar no meio, porque aqui eu tenho três cartas brancas. E aqui, eu tenho o AIS, vocês estão vendo? Sempre o AIS está no banco, não é, gente? Mas assim, vou colocar aqui na última vez, vou pegar a branca aqui. Coloco mais uma vez o AIS no meio. Mas vou fazer um pouco mais rápido. Uma, duas, três, ok? O que? Onde está o AIS? Não. Não, não, não. Aqui eu tenho a branca, e aqui eu tenho três cartas. Boa noite, né? Semana passada, eu fiz isso aqui? Minutinho. Vim aqui hoje. Foi bonito mesmo? Uma análise. Vim aqui. Fim aqui. Tchau. Tchau.